Rala, 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 rala Sobe daqui seu filho de Laura Buxuda, não quero ninguém aqui Sobe daqui seu filho de Laura Buxuda, vai-se embora daqui E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Briner, beleza? E hoje vamos falar um pouco sobre o Donald Trump Aê caralho, é Donald Trump porra, uhu, é nóis véi, é nóis porra, chuta feliz O presidente dos Estados Unidos E o vídeo de hoje vai ser sobre algumas cenas de como seria a entrevista criada por Donald Trump Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando, poxa, como é que seria uma entrevista com um brasileiro, por exemplo, pedindo emprego para Donald Trump Mister, mi, mister Trump I have, you have a trampo Que eu quero, preciso de trampo Porque, ai, pre-pre, 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 pre-ci, e-si, ciso, preciso, preciso, só, só, preciso, de, dinheiro O que é isso? Ô Trump, tô precisando de uma ajuda aí, né, como você foi eleito por novo presidente, né, quem sabe, você não pode me ajudar. Bolsonaro, agora é a sua vez, vamos lutar pela causa, transformação! Formação Lion Mo... Eu prometo que darei o meu maior sangue pela causa, irmão, vamos lá, é isso aí, vamos lá, porque lugar de ladrão é na cadeia, e o meu nome é Bolsonaro, porque o meu partido, vocês sabem qual é, e eu torci com vocês, conservadores, tradicional, ortodoxos, e é isso aí, e vamos lá, contra esses esquerdistas, que de uma mãe, mó de não sei o que, é isso aí, mó de mãe de pantanha. Pela causa, vou sonar! Música 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 o tranco eu preciso de uma ajuda aí né é isso aí galera valeu beleza obrigado por tudo dá um like bem legal inscreva que é o mais importante compartilha com seus amigos e é isso aí valeu fui aí dentro tá bom Tchau.